É isso aí galera, mais uma vez trazendo aí o vídeo de detectorismo para vocês, né? Para quem está sempre acompanhando aí os vídeos. Estou aqui ó, com mais um sinal, né? Olha só, nessa barreira aqui galera, ó. E eu vou trazer para vocês verem aí galera. Vou trazer a câmera para perto. Para vocês acompanharem eu cavando. Se o vídeo ficar muito longo, para não ficar chato galera, eu boto no passo rápido. Se não eu deixo ele normalmente. Valeu galera, eu vou girar a câmera aqui para vocês acompanharem tudo ao vivo galera. Olha só. Vamos ver. Deixa eu conferir mais uma vez. É nessa barreira aqui galera, ó. Vamos cavar galera. Ó galera, olha só. É uma moeda galera. Olha, olha só pessoal. Olha só. Uma moeda antiga galera. Olha só. Deixa eu dar umas enfregão nela aqui. Eu tenho o costume de dar uns enfregão. Para ver se dá. Para saber que moeda é. Eu sempre faço isso galera, ó. Temos o símbolo do império, né? Símbolo imperial. Ou seja, é uma moeda imperial. Olha só. Olha só. Colocando aqui dentro da moca ou da minha mão. Pegando na terra. Vamos ver. Dá uns enfregãozinhos nela aqui, pessoal. Olha. Está começando a aparecer já, viu? Olha só. Acredito que seja uma daquelas de 1869, né? Ó. Já começou a aparecer aqui, ó. Olha aí pessoal. É uma moeda galera. Olha. Que show galera. É uma moeda. Agora eu vou enterrar o buraco galera. Porque eu não deixo. O buraco. Onde o carro é aberto. Valeu galera. Obrigado aí. A todos que me acompanham. Né? Vamos. Entupir o buraco. Que é o correto, né? Do jeito que achou. Valeu galera. Que Deus abençoe a todos. Moeda aqui. A sorte que é essa terra. Na minha região é difícil corroer as moedas galera. Olha só. Eu não trouxe. Água. Mas depois eu vou limpar ela. Valeu galera. Tchau. 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 Obrigado.